Música Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil Vou mostrar aqui para vocês um sombreiro de 32mm A única coisa que vou explicar para vocês é o seguinte Esse sombreiro só serve para as lunetas Que tem um ajuste para a laxa frontal igual a essa Se for outro tipo de luneta que não tenha esse ajuste frontal Não adianta porque não dá a rosca, não dá certo Vou mostrar aqui o detalhe para você ver Só colocar, aqui ela pega a rosca e tal Nas outras não tem como utilizar Apenas nesse tipo de luneta que tenha esse ajuste frontal de para laxa Muito obrigado, até a próxima Música